Olá pessoal, direto da Rádio ONU aqui em Nova Iorque, vamos às principais manchetes desta sexta-feira, dia 29 de maio. Hoje é o Dia Internacional das Forças de Manutenção da Paz da ONU. A organização, só para que você tenha uma ideia, tem mais de 107 mil bônias azuis de 122 países que estão espalhados por 16 missões no mundo inteiro. Nós fizemos várias entrevistas e vale a pena conferir. A Assembleia Geral está realizando hoje também um evento para o Programa Mundial de Ação para os Jovens e o Conselho de Segurança está debatendo a ameaça terrorista, a paz e a segurança internacionais e o que pode ser feito para resolver esse problema. Você pode ver todos esses assuntos na nossa página na internet, aqui no Facebook ou então no Twitter, no endereço arroba Rádio ONU. Tchau.